Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier e estou de volta aqui para mais uma gameplay no canal de Days Gone. Beleza, vamos continuar aqui do nosso último ponto e a missão vai ser o seguinte. Rode até o local, a ilha Wizard, com o capitão Kory. Eu não tenho foto. Beleza, essa é a missão que a gente vai fazer, a gente vai acompanhar ele. Da última vez a gente conversando com ele aqui, o capitão mostrou a foto da esposa dele pra gente. E a gente tem a foto da esposa do Digo, mas ele não quis mostrar. Beleza, então vamos seguir o capitão, pegar a moto. Vamos lá. É bem comum, sabe? Foi mal, como assim? Não tem nenhuma foto da sua esposa, da família. Ah é? Por que diz isso? Naquela época todo mundo usava smartphones. Era onde a gente guardava todas as fotos. Quando os telefones pifaram, quando a nuvem pifou, as fotos foram junto. Pois é, eu acho que nunca tinha pensado nisso. Minha esposa, a Kory, o pai dela era fotógrafo. Das antigas, sala escura, produtos, tudo isso. Tem uso demais pra entrar na era digital, eu acho. Se não fosse por ele, eu também não teria nenhuma foto. Pois é, bom, eu odiava eles. Celulares, no caso. Parecia que todo mundo tava sempre com a cara enfiada naquelas coisas. Eu nunca tive um. Interessante. Como você conseguiu? Eu trabalhava como mecânico, eu tinha a minha própria oficina. Eu devia ter a última linha fixa de Farwell. Beleza, chegamos. Chegamos. Ah, vocês tão levando essa merda a sério? O coronel acredita que com motivação e disciplina fazemos qualquer coisa. Vamos, anda logo, caralho! Não dá pra ir mais rápido. Anda logo! É isso que vocês chamam de motivação? O coronel montou um campo de trabalho no lado sul da ilha. Pra quem não está apto a servir. Alguns precisam de um incentivo a mais. Saquei. Vamos, venha comigo. Sim, senhor. Suba lá com os outros. Boa sorte, St. John. Te pegaram também, é? Então tá. E aí, cara? Que bom te ver de novo. St. John, né? Didi St. John. Que merda é essa, Didi? Eu já disse. Tô só de zoeira, cara. Conseguiu alguma coisa? O quê? Uma mulher que você tava procurando, que tava andando com vocês. Não. Aí eu preciso de todas as joias, relógios, essas coisas. Anda, no saco. Beleza, cara. Você que manda. Ah, teu cu. Recrutas não podem ter acessórios pessoais. Essas merdas só servem pra ser roubadas. Anda, bota aqui. Essas merdas vão ser roubadas. Boa desculpa. Atenção. Descansar. Visitantes não são bem-vindos. Vocês estão aqui, porque foram convidados. Recrutados por meus oficiais de confiança. Quando me responderem, comecem dizendo o sobrenome. Depois o nome. Tô numa boa, igual todo mundo. Nome. Merda. Adkins. Crystal. Senhor. Quantos homens já matou? Antes ou depois? Responda a pergunta. Vai se fuder. Todos nós fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Para sobreviver. Para continuar vivos. O Todo-Poderoso entende. O Todo-Poderoso perdoa. Amém. Mas aqui, no rosto dessa mulher, estão as pegadas de Satanás. tatuagens de cadeia. Prova do que você foi e, sem dúvida, continua sendo. São pessoas como ela que são responsáveis por atrair a ira do Todo-Poderoso sob todos nós. Isso. Levem-na para o campo de trabalho. O quê? Vai se fuder. Vão se fuder. Seus caipiras de merda. Me larga. Começa, vai. Me larga. E você? Taylor. Wade. Não, senhor. Eu nunca fui preso. Eu nunca matei ninguém, nem nada disso. Você passou um bom tempo na merda. Isso quer dizer, eu sei atirar. Meu pai me levava para caçar quando eu era criança. Em um acampamento, perto de Clement Falls. E você, meu filho? Sabe como usar uma arma? St. John. Deacon. Sim, eu sei como usar uma arma. Você é um vagabundo. Quero ver o seu braço direito. Divisão de montanha. Iraque? Afeganistão. Serviço honroso? Não menta para mim. Eu vou saber. Servi uma vez. Servi com honra. Odiei cada minuto. Não mentirás. Não mentirás. Bom rapaz. Levante a mão direita. Jura solenemente apoiar e defender a nova Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, naturais e não naturais, honrar e apoiar a nação e obedecer a todas as ordens sem questionar? Então, você jura? Eu juro. Despensado? Venha comigo, meu filho. O Capitão Curry não tem trazido muitos recrutos ultimamente. Ele deve estar impressionado com suas habilidades em combate. Ah, eu passei um bom tempo na merda. Você sabe como lidar com os frenéticos? Sim, senhor. Eu sei o que todo mundo sabe, senhor. Muito bom, muito bom. Aqui, vamos deixar o doutor dar uma olhada em você. Beleza, então a gente passou no teste aqui. Vamos seguir ele aqui. Tá bom. Coração bom. Tá com uma queimadura feia aí. Como é que foi isso? Eu arranjei uma briga com um fogão a lenha. Fogão a lenha, é. Quem fez o curativo? Eu fiz. Não está mal? Nada mal. Obrigado. Mantenha protegido ou vai perder o braço. Compreendes, amigo? Sim, sim, entendi. Eu quero que você volte aqui daqui a alguns dias. Entendi. Então, doutor. Ah, ele pode servir. Lo Arabien. Fará alguma missão lá na merda? Desculpe, doutor. Yatiene Novia. Ele é comprometido. Deixa eu adivinhar. A bruxa da ilha Wizard. Baja Kondjous. Boa sorte, amigo. Vamos, filho. Eu normalmente não tolero em subordinação chamar um oficial de bruxa. Mas abro exceções para alguns dos oficiais mais excêntricos. Sim, senhor. Abro essas exceções porque todo homem e mulher que ainda vive tem um papel a cumprir. Você acredita em Deus, Sam John? Nunca pensei muito nisso, senhor. Bom, já está mais do que na hora de pensar. Ele tem um plano para nós. Todos nós. E minha parte é esta. Então, beleza. Vamos seguir aqui o coronel e ver qual a missão que ele tem para a gente. Senhor? O Lago Crater? A ilha Wizard. Eu a chamo de Árabe. Você conhece a história da Arca de Noé? Sim, digo. Sim, senhor. Quer dizer, todo mundo conhece. Verdade. É surpreendente como poucas pessoas leram a Bíblia ou o livro do Apocalipse. Você está falando do Gênesis, a história do Noé? Digo, ela está no livro do Gênesis, senhor. Sim, claro. Ok, filho, vamos colocar você em morte. Você que morre. Então, não temos um uniforme adequado disponível, sinto dizer, mas... acho que... Oh! Aqui. Experimenta. Parece que serve. Eu fico com isso. Bom, se não importar, foi um presente de um velho amigo. Um velho amigo. Não sobraram muitos desses, não é? Não, não sobraram. Ok, soldado. Não quero ver você usando isso. Agora é um de nós. E normalmente os recém-chegados começam com a patente de recruta, mas como o Capitão Curry elogiou a sua experiência no campo, você vai começar com a patente de soldado. Meus parabéns, filho. Obrigado, senhor. Agora, vamos arranjar trabalho para você. Ótimo. Então, o que eu estava dizendo? Você estava me contando sobre a Arca, senhor. Sim. Ah, o que você está vendo aqui é só uma parte dela. Atrás de nós existe uma série de cavernas e passagens que levam daqui até o pico do Cone. Quando o nosso trabalho estiver concluído, elas estarão cheias de sementes, plantas, arquivos de computador e livros. O mundo pode morrer, mas nossas conquistas na medicina, ciência e tecnologia não irão morrer com ele. Não, senhor. Mas a ilha é mais do que só uma arca, Cabo. É uma fortificação, uma fortaleza. Aqui no Portão Norte estamos reunindo armamento suficiente para enfrentar os frenéticos. Temos rifles, granadas, metralhadoras pesadas e lança-foguetes. Temos equipamentos para produzir munição de todo tipo, todo calibre. Esta é a nossa área de engenharia mecânica. Se precisar de consertos, fale com o oficial responsável. Beleza. E como você pode ver, com a ajuda da antiga Guarda Nacional, estamos construindo uma frota de caminhões e outros veículos. Quando as hordas forem eliminadas das rodovias, vamos começar a reconstruir estradas e pontes. A estratégia de queimadas de vocês pode segurar as lagartixas e os frenéticos, mas não vai limpar a rodovia. Não vai parar as hordas, senhor. Nós sabemos, cabo. As hordas... As hordas são um bicho diferente, não são? Mas temos um plano. Plano, senhor? Benjamin Franklin disse, a falha na preparação é a preparação para a falha. Não vamos falhar. o coração do exército está aqui no portão, pronto para se mover às minhas ordens. Essas barracas abrigam centenas de mulheres e homens como você, que juram e dedicam suas vidas a essa luta. Mas eu tenho outros planos para você. Uma tarefa que exige mais do que a capacidade de sobreviver na merda ou de usar uma arma. Posso contar com você, filho? Sim, senhor. O que o senhor precisar. Você me perguntou como vamos derrotar a horda? Permita-me mostrar. Eita! Uau! Caralho! Tudo bem aí, tenente? Oi, coronel. Desculpa por isso. Acertou-na demais nessa amostra. O tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras de derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, é... Ah, meu nome é Weaver. James. St. John, Dico. Essa parada toda de milícia é só pose, né, coronel? O soldado St. John acaba de entrar na unidade do Puri. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso sim. Aqui tem coisas que eu preciso. Está trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico. Você está fazendo napalm? É, isso. Esse cara entende das paradas. É, foi só um palpite. Ah, ahem. Desculpem por interromper. Ah, sem problema. Ah, coronel. Estou bem perto, coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, coronel? Ver a bruxa da ilha, Luísa? Isso é tudo, tenente. De novo, peço desculpas pelos oficiais mais excêntricos. Não precisa, senhor. Meu Deus. É a última parada. Por mais que eu acredite no trabalho do tenente Weaver, o que você está prestes a conhecer pode ser, acredito eu, o caminho para a vitória. Beleza, o que é isso? Senhora, eu peguei tudo que tinha no formulário. Isso aqui parece amaciante de roupa? Não, senhora. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, cloro, cloro, fórmio e, ah, ater, ter, pí... Some daqui. Some! Matt, não vou conseguir se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curry. Tem experiência em andar pela merda. Leia isso. O quê? Leia isso. Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos, cloroformio, aterpineol, álcool benzílico, acetato de tílio... Isso serve quando ele começa. Eu o deixo com você. Pode continuar, tenente. espera lá fora. Sara... Sentido, soldado. Sara, eu... Não. 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 Você, você morreu. Você, você morreu. Você, você tinha morrido. Ei, 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 ei. Você morreu. Está tudo bem. Você morreu. Eu estou aqui. Espera, espera, espera um segundo. Eu, eu não entendo, eu não consegui te achar. Eu, eu achei que você tinha morrido e eu... Não. Nós tivemos que fugir e... Um blusa de eu, nós... Não, não, eu não posso, eu não posso. Ei, escuta, a gente pode embora daqui, para qualquer lado, sim, olha para trás. Vamos. Não, 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 Deacon. Eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não, você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu, nós podemos ganhar essa guerra. Eu não vim para lutar numa guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença, mas eu... Não posso ir com você, eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo, me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós, nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera, espera um pouco. Uma guerra que podemos vencer. Beleza, então, finalmente encontramos a esposa do Dico, St. John. Depois de tanto tempo procurando, achamos ela. Ela está viva. Só que ela achou que a gente tinha morrido e achamos que ela também tinha morrido. A gente acabou de sair do acampamento. Bom, hoje vai ser só isso. Vou ficar por aqui, para não ficar tão grande. St. John chamando o Tenente Weaver. Responda. St. John chamando o QG. Volta em breve. Aqui é o Weaver. O que que manda, cabo? Seu formulário de pedido diz que você precisa de mercúrio. Faz ideia de onde posso encontrar? Sim, claro. Eu devia ter anotado essa parada para você. Ele vem do... Ah, Sinábio. A unidade do couro achou uma mina norte do Lago Daigo. Vai para lá e me chama quando chegar. Sim, senhor. Aí, aqui entre nós. Se o coronel não estiver na área, esquece isso de sim senhor, não senhor, beleza? Senão eu me sinto velho. Ah, para! Então, beleza. Então, vamos ficando por aqui. Volto em breve com mais um episódio de Days Gone. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o like para dar aquela moral. Me segue nas minhas redes sociais, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreve nos canais parceiros, que também está na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau.